Olá, treinadores Pokémon! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon Filer. Galera, eu venho trazer para vocês a versão nova, atualizada do Pokémon Filer. Você que está jogando a versão antiga, como eu comecei com a versão antiga também. Eu estava usando essa versão antiga aqui, galera. Essa versão aqui, ela já foi... ela está incompleta. Era essa versão que eu estava jogando. Até onde a beta vai? Ela vai... ela possui oito cidades, indo até a cidade de Vermilha, com sete quests disponível. Então, até a cidade de Vermilha, eu parava aqui essa versão que eu estava usando. Então, eu precisava me atualizar. Por quê? Porque essa versão, ela já está na versão completa. Essa aqui, ela já é uma versão completa. Então, eu não preciso me preocupar de parar em alguma cidade. Então, está tudo atualizado. E é só fazer a nossa julgatina a partir dessa versão aqui, que eu deixei o link aí para você baixar também. Eu já baixei essa versão e eu não vou transferir uma save para essa versão por medo de bug. Então, eu vou fazer um novo save, parada onde a gente parou o último vídeo. Aqui tem a velocidade do texto, tem todas as opções para você... Olha, essa aqui é interessante, que essa aqui você pode escolher se receber um pokémon na sua equipe ou se transferir ele para a box. Isso é muito bacana, pode deixar no automático ou manual. Os apelidos do pokémon eu vou deixar inativo, não vou dar apelido. E aqui é a velocidade das batalhas. Pode deixar até 2x, 1x e 1x e meio. Acho que é isso que eu falo. Essa aqui, galera, é a personalização do seu... Personalidade do seu personagem. Você pode ativar o diálogo do personagem principal para atribuir uma personalidade forte nele. Aqui, animações da grama. Se aparecer um pokémon, aí... Será na grama, no caso, né? Tamanho da tela e é isso aí. Agora sim, eu vou criar um novo jogo. Esse jogo não é recomendado para menores de 18 anos. Tradicionalmente, começa com o professor aqui. Você põe seu nome. E uma novidade, esse início aqui, olha só. Você não entende nada sobre a força de um pokémon. O potencial que tem dentro deles é algo avassalador. Tobias, não! Você está errado. Toda a força de um pokémon vem da relação e da confiança que é construída junto do seu treinador. Qualquer coisa além disso é imoral. É usar seres vivos como armas. Nós nunca iremos concordar, Tobias. Pessoas como você nunca entenderão. Continue defendendo os fracos. Sucumba ao verdadeiro poder. Tudo isso acaba agora! Aí tem o seu sonho, leve. Com os pokémons. Criar o Bulbasauro seria simples. É perfeito para treinadores iniciantes. Bom, tem um squirt. Escolher ou perder? Charmande. Alguns dizem que é o melhor para começar. A tia aí te acordando. Não esqueça de pegar a sua poção aqui no PC. Terminando daqui, a sua tia vai te dar o Poke Gear. Saindo, tem aquele regador squirt que não pode pegar agora, mas vai ser muito útil para nós. E o bug da tia parece que foi corrigido quando eu saía. Falava que era sua mãe, mas só que agora é a sua tia mesmo. Ela te dá o sapato de corrida. Agora podemos correr por aí. Outra novidade aqui dessa versão completa é a casa do Trace. Eu não lembro até se eu tinha visto a casa do Trace, mas é só voltar alguns vídeos que veremos. Aqui mudou também o cara que te leva de barco. E essa música aqui, hein? Chegando na cidade de Pallet. Tem muitas novidades aqui no menu também. Você entra aqui no shopping. Nesse shopping aqui tem muitas coisas, expensões, itens para você comprar. Tipo o Mega Heracross, ele vale 50, não sei que símbolo é aquele de pokebola. Tem vários outros pokémons para você comprar. Tem personagens e também tem itens dos personagens. Tem um Dratini também, tem outros itens para você comprar. As caixas, Charmander. Tem muita coisa aqui disponível que você pode repartir a experiência. Tem coisas pra caramba. Tem todos os itens. Tem roupas do personagem. Muitas coisas legais para você ir comprando ao decorrer da sua aventura. Tem as pedras de Mega Evolução aqui também. Entrando para cá, o laboratório do Professor Carvalho já fica aqui em cima. Antes de você entrar, você encontra a Leaf. Por diálogo com ela, você entra no laboratório. Vai ser aquela velha história dele mostrar os três pokémons para você. Porém, todos os três foram levados. Não entendo porque ele mostrou, se foram levados. Aí o Trace tem a ideia de te dar pokémons que nasceram do ovo dos pokémons do Gary. Obviamente que eu vou escolher o Elekid, né? Aqui outra novidade que tem aqui também é o Professor te mostrando uma novidade nas batalhas. Quando você aflende dano em um pokémon ou debilita ele, você ganha pontos que vai fazer o seu pokémon aumentar a performance. É exatamente isso que o professor está falando. Você vai entrar no menu, vai ver os pokémons e entrar no resumo aqui. O resumo, você vai lá para a tela final. Para o final, você pode ver que ali nos locautes, eu locautei o pokémon do professor. Então, eu tenho um ponto a atribuir no meu pokémon de locautes. Vou fazer a performance dele aumentar em um nível. Agora, para aumentar a performance, eu preciso de 100 pontos. Aqui, no dano, eu preciso de 200 pontos. Ainda falta muito para completar. Saindo por aqui, o Trace vai te ensinar a captura de um pokémon. Porém, não é aquele tutorial chato que a gente está acostumado. É um tutorial bem diferente, que você vai ver algo diferente. Como sempre, diminua o HP do seu pokémon para capturar ele. Porém, tem essa novidade, galera. Se você demorar muito, o pokémon começa a ficar irritado. E se ele ficar muito irritado, ele pode fugir de você. É mais difícil, ele vai ficando irritado e foge de você. Olha só isso. Mas o Trace ainda te explica que você pode prender esse pokémon, não deixar ele fugir. Usando o pokémon que tem a habilidade de segurar o pokémon, não deixar ele fugir. Ou algum golpe que faça bloqueio da fuga dele. Vamos pegar os itens aqui do mapa. E a novidade também é que pisando na grama, você não encontra pokémon selvagem. Isso é muito legal. Não vai te aborrecer muito. Você só vai encontrar o pokémon selvagem interagindo com ele no mapa. Saindo aqui, tem aquela batalha com os Spearles. Você vai ter que derrotar os três Spearles. Depois disso, o tutorial é desbloqueado. E tem também uma novidade aqui. Você perdia um ponto de... Se o pokémon tivesse um ponto de nível, isso já é mudado aqui. Você perde experiências de toda a equipe. A experiência, eu acho que é quando vai enchendo a experiência até você subir de nível. Você perde essa experiência e o dinheiro também, ele cai nas rotas. E com o tempo, a penalidade vai aumentar ainda mais. Lembra que por aqui era o caminho? Aí você encontra de novo esse carinha. Tava pensando que o caminho era por aqui. Então você é um trouxa. Maluco. Saindo por aqui, galera, você vai encontrar a Leaf te esperando na entrada da cidade de Veridiana. Porém, tem essa área aqui que ficava lá na cidade e agora fica por aqui. Que é aquele cara que já tinha dado três pokébolas se você der um item pra ele. E os miás de malditos! Falando aqui com a Leaf, você vai marcar um encontro com ela, uma batalha lá na cidade. E aqui, aquele velhinho que te encontra na cidade, ele te dá um mapa. Aqui o Black vai explicar pra vocês que o valor dos itens tá muito caro na Pokémast. Então é melhor você fabricar os seus itens que vai sair muito melhor e mais barato na sua aventura. É aqui que a Leaf tá, e quando a gente chega aqui, ela já vai tá perdendo a batalha pra ir ela. Se essas batalhas fossem assim, na minha opinião, seria muito melhor. Ou não, né? Depende do gosto de cada um. Você vai batalhar com ela, e se você pegou um Odds como eu, vai ser bem fácil derrotá-la. Aqui você vai ter aquela cena do carinha brigando ali com a policial Jenny, que ele quer ir atrás da equipe Rocket. Só que ela não deixa ele passar. Você já vai encontrar ele aqui no ginásio do Giovanni. Ele vai tá interrogando esse administrador. E a luta com ele vai ser uma vergonha, né? Porque ele vai tá no nível 30. Vai ser impossível derrotar esses nizel no nível 30. Saindo até aqui, o professor vai te ligar pra falar que algo incrível aconteceu. Chegando lá, ele apenas vai falar que ele quer te dar um ovo que nasceu do Gerardus e o Tiranitar. Saindo aqui, galera, você vai ver o Tracer aqui fora do laboratório. Ele vai dizer pra você que tem muitas coisas que ele vai te ensinar. Muito conteúdo, importantes, que ele vai ensinar ao longo da sua jornada. Mas primeiro você precisa ganhar muito mais experiência e ir avançando, né? E o próximo tutorial que ele vai te dar é quando você chocar o ovo que o professor Carvalho te deu. Só então você volta aqui com ele e ele vai te ensinar algo novo pra sua jornada. E saindo aqui, olha o que eu encontrei, cara. Um Bulbasauro, velho. Mas como foi ensinado, né? Ele ficou irritado e eu acabei perdendo esse Bulbasauro. Eu não consegui capturar ele. E eu acabei com todas as minhas Poké-Bolas nele. E saindo na Rota 2 eu encontrei o Pikachu, como a gente já viu nos episódios passados. Então não muda muita coisa, poucas novidades que vai mudando. E ele decide ir com vocês. Por isso eu decidi fazer esse vídeo pra vocês pra mostrar as novidades desse jogo. Aqui é aquela batalha que a gente já viu no episódio passado. Que a Elon perdeu pra equipe Rocket. Por causa do Bulbasauro que ela tava sequestrando, né? E eles acabaram levando o Bulbasauro. Então ela ficou desolada. Ficou muito triste de ter perdido pra equipe Rocket. E acabou indo embora. E você vai ter a missão de encontrá-la. Mas é uma missão bem simples. O caminho é o mesmo. Você sobe por aqui. Aqui tem itens também. Até você chegar na casinha. A casinha descendo essa escada. Entrando aqui. Aí ela vai tá por aqui. Chorando. Onde você vai ter todo aquele diálogo com ela. Tentando explicar. Tentando convencer ela. Levantar a cabeça. É quando a gente finalmente convence ela. E conseguimos concluir a missão de achar a Elon. E daqui por diante, galera. A gente continua a nossa aventura daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.